A partir de agora, prepare o seu coração. Prepare o seu coração, para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Mais um, Romaria Sertaneja, Padre Diniz Pereira. Quem está feliz, diga eu. Quem ama o Pai Eterno, diga eu. Eu. Boa noite, você que está aqui no Cine Teatro Afip. Boa noite para você que está acompanhando o Romaria Sertaneja. A partir de agora, pelo Facebook do Padre Dinizio, do Fábio Falcão, da Cláudia Belo, e também do Cine Teatro Afip. Bem-vindos todos. Bem-vindo, Fábio. Mais uma grande alegria. Obrigado a todos pela presença. Estamos felizes demais e hoje promete, viu? Hoje promete. Quem aqui é de Trindade, levanta a mão. Quem aqui veio de caravana, levanta a mão. De onde? Firminópolis. Bonfinópolis. Outros estados aí? Um abraço para esse Brasil de meu Deus, né? Brasil que está aqui no Cine Teatro Afip. Hoje na nossa sexta edição do Romaria Sertaneja. Bem-vindo, Brasil! Um abraço para o pessoal do Facebook, da Rede Pai Eterno de Comunicação. Muito bacana a presença e o carinho de todos vocês. Vamos sentar? Vamos lá. Vamos ocupar aqui o nosso lugar. E o público veio aqui naturalmente para ver o Fábio Falcão, né? Para ver o Fábio Diniz de Pereira também ao vivo. E também os nossos convidados desta noite, né? Que, como você disse, promete e todo mundo vai gostar, sem dúvida alguma. O Romaria, que graças ao nosso bom pai eterno, engrenou, encaixou. Estamos contentes demais da conta porque esse projeto deu certo. Louvado seja Deus, aquilo que filosofia de vida do Padre Dinizio, faça com amor. Fazendo com amor, as coisas acontecem. Naturalmente que cada um de nós precisamos sobreviver, sem dúvida alguma. Então é preciso que a gente corra atrás do prejuízo que é constante, não é? Mas Deus concede a graça, sem dúvida alguma, quando você faz com abertura de coração, quando você faz colocando Deus em primeiro lugar. Quando a gente menos espera, a graça acontece na vida de cada um de nós. Então, Romaria Sertanejo, para nós hoje, sem dúvida alguma, é um presente de Deus, é um presente do Pai Eterno. E sem dúvida alguma de todos esses que nos apoiam, né? Da Cláudia, de toda a equipe aqui do Cine Teatro Afip, também do Padre Robson, de todos os romeiros devotos do Pai Eterno. Que conforme nós dissemos, eu volto a dizer hoje novamente, muito obrigado, principalmente para quem é colaborador da AFIP, quem é membro da Associação Filhos do Pai Eterno, para quem vem à Trindade, faz a sua oferta generosa. Tudo isso é possível, graças à bondade de Deus na vida de cada um, e generosidade da parte daqueles que nos ajudam. Muito bem, para a gente começar a colocar a melodia na prosa, vamos trazer esse moço que o Brasil está abraçando. Começou a tocar na Difusora Goiânia Rede Pai Eterno de Comunicação, e o Brasil fez assim, ó. Abraçou. Ele que é primo do cantor Leonardo, já veio de família, né? Está no sangue, né? Está no sangue. Está na genética dele. E ele vai mostrar o seu talento para todo mundo. E a gente está ficando chique, né, Fábio? Olha aqui, ó. Romarinho Sertonejo já está até com a... Com a fichinha. Com a fichinha, né? Então quer dizer que a coisa está melhorando, né? Está melhorando. Está melhorando, né? E vai melhorar mais. Para ficar melhor, Matheus... Carvalho. Carvalho. Com você. Uma salva de palmas para ele. Chega mais, Matheus. Aplausos. Matheus Carvalho é um caboclo que canta, né? E com a sua simplicidade encanta todo esse nosso Brasil. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Fábio. Boa noite, Padre Ednese. Boa noite, essa plateia animada e bonita, rapaz, mas que tem gostoso, aconchegante de ver, ouvir essas palmas e saber que o pessoal está tudo com saúde, tudo aqui com essa alegria imensa. E a alegria maior acho que fica do artista, né? Receber esse carinho. Matheus, boa noite. Boa noite. E a referência é pesada, não é? Primo do Leandro Leonardo. Com certeza. Mas é bom, a gente, graças a Deus, Deus deu esse dom, né? Que é o dom de cantar. Estava conversando com o Greg ali, a Gorinha, né? Que é meu maestro. O tanto que é bom falar de música, o tanto que é bom cantar. Então, a referência é grande, mas é boa também, né? Naturalmente. Parabéns. A referência é grande, mas a referência é muito boa. Para começar, o que você vai mandar para nós? Vou mandar uma música que eu gravei e que tive o privilégio de gravar com o Leonardo, que chama-se O Novo Sol, que a galera conhece, todo mundo gosta. Tem um vídeo também, da antiga dupla que eu tive, que já vou começar falando o saudoso Matão, né? Que Deus já tenha, que faz um ano e pouco que ele partiu dessa para outra para morar com Deus. E gravei a música chamada O Novo Sol, com o Leonardo, participação especial do Leonardo, que está um vídeo no YouTube, que pode a pessoa acessar, que vai assistir lá um belíssimo vídeo. Então, melodia na prosa, simbora, Matheus Carvalho para vocês. Meu coração não mede esforços pra te encontrar Busco no céu por sinais que me leve a você Só teu beijo, só teu beijo pode me salvar Do silêncio de não ouvir a sua voz É loucura tentar te esquecer Não consigo parar E eu sinto as batidas do seu coração Mesmo não estando aqui, eu sei que ainda pensa em mim Alguma coisa me diz que a qualquer hora a gente vai se encontrar E aquele beijo gostoso vai abrir o tempo E o novo sol vai brilhar Meu coração não mede esforços pra te encontrar Busco no céu por sinais que me leve a você Só teu beijo, só teu beijo pode me salvar E eu sinto as batidas do seu coração Alguma coisa me diz que a qualquer hora a gente vai se encontrar E aquele beijo gostoso vai abrir o tempo E o novo sol vai brilhar Oh, 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 oh E o novo sol vai brilhar Brilhar Tá aí, Matheus Carvalho Valeu, obrigado, obrigado Canta muito, moço Pra quem tá aqui no Cine Teatro Apipre Pra quem tá acompanhando a gente pelo Facebook, né, Fábio É apenas um aperitivo do que a gente vai viver nessa noite Durante duas horas de prazo até onze da noite, não é verdade? Verdade Matheus, o seu trabalho já está à venda? Já está à venda Tá nas redes sociais também, né, Fábio? E as redes sociais hoje tá no palco MP3 Mas se você tá à venda, sim, eu trabalho Eu trabalho solo, né Porque eu tive o privilégio de narrar a difusora Fazer essa divulgação que foi um excelente trabalho Que pra mim abriu as portas Não que eu estava parado Mas depois que eu fui na difusora aqui Na rede Paetet Que você começou a me divulgar mais ainda O trabalho melhorou bastante Mas tá sem a venda Tem alguém por aí que tá vendendo CD aí Eu ia te perguntar Agora você trouxe pra comercializar, então? Trouxe Quem quiser, fala com quem Tá lá na entrada do teatro? Como é que tá? Fala com o Ronildo Cadê a produção do Matheus Carvalho? Procura a produção do Matheus Carvalho Tá responsável por isso aí Vai levar a preço Pequenininho Pequenininho Igual um Tamando coice de porco Coice de leitão Mas tudo começa Seguimos Goiano também De coração ou de... Acho que é... De origem É de tudo De tudo, né? O caboclo não nega a raça, não Pois é, rapaz E essa plateia, será que vai gostar? Precisa ver, né? E hoje ele tava lá no Amildo Carneiro No Frutos da Terra Olha só, gente Vamos chamar? Vamos lá O moço que mexe com as cordas da viola Arthur Noronha Chega pra cá Um aplauso Ô, Arthur Noronha Você tá situando aí Eu falei agorinha Eu nem sei se eu tava certo Falei isso que a pouco é... É goiano de corpo e alma É verdade ou é mentira? É verdade De corpo e alma Nasci em Goiânia Sou goiano Muito prazer, viu? Tá certo Boa noite, Arthur Muito boa noite Bem-vindo, prazer em conhecê-lo pessoalmente Bacana É um prazer imenso estar aqui, né? No programa Romaria Sertaneja de Quinta Idade Muito bacana Obrigado pelo convite Oportunidade aí Todos vocês, viu? Conversando aqui no Camarim A gente vai aprendendo, não é? O importante é essa realidade, né, Fábio? E o Romaria Sertaneja está possibilitando esta realidade Tanto os profissionais que já passaram aqui, não é? Que o público já teve a oportunidade de... Assisti-los, não é? E também de presenciar E a gente vai, à medida do possível, crescendo juntos E o Matheus começando agora Isso é uma alegria muito grande De poder perceber que o Romaria Sertaneja está dando essa contribuição O que nós ouvimos aqui o Matheus Acabar de relatar Através da Rádio Difusora de Goiânia Da Rede Pai Eterno Quantos profissionais Da área do jornalismo Da área do esporte Da música Nós missionários redentoristas Que a Rádio Difusora sempre... Ela abriu as portas Para que nós, desde o nosso tempo de estudante A gente pudesse prestar algum serviço Que fosse ali na área do jornalismo Na área técnica E até mesmo na locução Muito bonito ouvir o que você disse aí agora há pouco É isso aí Quando eu estive lá na rádio Até falei isso para o Fábio Falcão A Rádio Difusora dispensa comentários Porque a gente convive no meio aí Conhece Já visitei inúmeras rádios Assim como o Matão e agora o Solo também Então a Rádio Difusora é referência no Brasil No meio de comunicação, sem dúvida Está de parabéns mesmo E o Noronha Já me passou o trabalho dele O Arthur Noronha Isso A partir de segunda-feira Em toda a programação Quem quiser pedir também Assim como o Matheus Pode ligar lá Bacana demais E pediu o serviço do moço Ele Vem para cá com vários instrumentos Então acabou com a trabalhar Pois é Aí Deve ter muito talento Porque está com uma viola Está com violão Isso Microfone Violão de duas cordas E a viola Caipira O que você vai mostrar para nós Vou fazer uma música de minha autoria Chamada A Lembrança e a Saudade Que é a música principal do meu disco Lançada há pouco tempo Recentemente E o disco chamado De Tudo de Mim É A Lembrança e a Saudade A música De minha autoria Simbora Para vocês Com vocês Arthur Noronha Simbora De longe o céu que brilha A direção da luz As árvores As árvores E os bichos Cantando-me com o brilho Enquanto não se passa A saudade De terá A sombra E o silêncio O sonho E o ar É fogo Que se queima A chama Não se apaga As fogueiras Plantadas No verão São pingos De ovalho Da chuva Que caía Enquanto o trem Passava No sertão Agener A thriva Lá vai velha boiada, peão velho estradeiro, não faz nem mais piadas, nem dorme ao travesseiro. Enquanto não se passa a saudade de ter aqui, a sombra e o silêncio, o sonho e o ar. É fogo que se queima, a chama não se apaga, as fogueiras plantadas no verão. São pingos de ovário, da chuva que caía, enquanto o trem passava no sertão. Eita coisa boa, muito obrigado. Olha, eu vou te perguntar o óbvio, qual que é a sua inspiração musical? Então, a minha inspiração musical, a princípio, foi o Tião Carreiro. Acredito que para todos os violeiros do Brasil, a gente aprende escutando primeiramente, inicialmente, a viola do Tião Carreiro tocar. Então, por aí eu tive a inspiração, abri um leque de inspirações, Almir Sater, né? Tinha um Carreiro Pardinho, Marcos Biancardini na parte instrumental, que eu comecei como instrumentista de viola caipira. Então, tem várias fluências aí. A gente aqui em Orte, enquanto você estava cantando aí, falei, olha, o Arthur tem aí, como referência também, Renato Teixeira, Almir Sater, principalmente Almir Sater, até na vestimenta. Pois é, bacana, bacana, né? Gostei muito, com certeza, da sua letra, da sua música, o fogo queima. Isso, é fogo que se queima, né? Fogo que se queima. Isso. Eu diria para você que, ouvindo a sua música, embora quando a gente escuta a primeira vez, às vezes a gente tem dificuldade de entender a mensagem contida na poesia, na letra, não é? Sim. Mas eu diria para você, assim, que o fogo no mato mata, faz a saudade no peito também. Também, na verdade. Também. Que bacana, que legal. Parabéns. Bacana. Quem te acompanha, Arthur? Esse aqui é o Carlos Gomes, no violão, um grande violonista, isso aí. Grande Carlos Gomes. Isso. Contigo, quem te acompanha, Matheus? É o Gregory. Gregory. Grande violonista também. E eu estava acompanhando agora, quem que você falou, Gorinha? Hã? Rio Santos? E o outro que você falou? Gabriel Gava. Acabou de sair do Gabriel Gava. E agora vai estar me acompanhando sempre também. Sempre em boa companhia, né? Mais uma vez. Um abraço, bem-vindo. Deus abençoe. Vamos abraçar mais uma vez o povão do Facebook, nos assistindo em todo canto desse mundão de meu Deus. Um cheiro no coração de todo mundo. Continue conosco, viu? Todo segundo sábado de cada mês, tem aqui Romaria Sertaneja. E eu já vou contar só um tiquinho de como será em dezembro. Será, para fechar com chave de ouro, muito, muito especial. Tanto para quem está nos vendo pelo Facebook, para quem está aqui na plateia também. Quero mandar um abraço, né, Fábio? Muitos acessam a nossa página, mas ainda não temos aí o recurso de poder mandar um abraço para quem curte, para quem escreve. Mas, naturalmente, que você faz parte do Romaria Sertaneja. Muito obrigado pelo apoio. Um abraço para você e para toda a sua família. Que Deus abençoe sempre. Para continuar aqui na questão musical, quem aqui conhece aquela moda? Felicidade, vem fazer morada no beijo meu. Aquela outra. Está comigo, está com Deus, não tem perigo, sim. Quem conhece aí? E aquela outra, Romaria Trindade. Romaria Trindade. Aí ele fala assim, ó, levantei e era de madrugada, trai arrumada, mochila e pé no chão. Eu estava indo, sentindo a Trindade, para pagar a promessa, né? Eita, nós. Eu sou fã demais também desse caboclo. No momento, antes do início, a gente aqui passando o som aqui no palco, né, combinando algumas coisas. Não conhecia pessoalmente, né, uma coisa que me chamou a atenção. Comecei a cantar um trechinho da música dele. Ele pegou e disse assim, gente, olha, padre, eu não acredito em um padre cantando a minha música. O padre, ele falou assim. Eu não acredito que o padre Ednísio está cantando a minha música. Cantando a minha música. Foi isso? Ouvi quando criança, não tinha sequer esperança de um dia poder vê-lo pessoalmente, muito mais ainda poder chamá-lo ao palco do programa Romaria Sertaneja. Mas eu vou deixar para o Fábio Falcão, sem dúvida alguma. Eu falo o primeiro, eu falo o segundo. Vamos lá. É só, mas dois nomes. Dois nomes, né? José Araújo. Uma salva de palmas. Esse cidadão dispensa qualquer tipo de comentário também. Nosso amigo, o cowboy do Assovil. Mas você, ô Zé, você está, todo jeito está tão bonitão, fica à vontade, pode sentar. Pode sentar ali, olha. Você vai ficar comigo aqui agora? Vamos levar ele lá. Vamos carregar. Você ficou emocionado? Você quer subir agora? Vai, então. Bordão, sabe? Fica à vontade. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês em Trindade, na minha Trindade, na nossa Trindade. Os visitantes de todo o Brasil. Fábio Falcão, Padre Dinizio. Olha, eu, geralmente, eu chego e faço esse bordão. Me emocionei tanto estar ao lado dos dois nesse programa maravilhoso. Que beleza. Ô Zé, fica à vontade. Ô Padre Dinizio, é para a gente emocionar, né? É verdade. Eu coloquei no Romaria Passada esse mesmo conteúdo e nós estamos hoje realizando sonhos. Estamos apresentando os nossos ídolos, artistas que a gente ouvia, ainda ouve. E estamos hoje aqui no mesmo palco. Olha que satisfação. Bom, pois então, o Matheus, a gente falava da Rádio Difusora, o Arthur chegando, José Araújo. E a gente brincava, viu José, daquela palavra, né? O Padre Dinizio cantando a minha música. Mas, para quem não sabe, mas muita gente já está sabendo, eu entrei para o seminário com 35 anos de idade. Então, durante todo esse tempo eu vivi lá na zona rural. Tenho orgulho de ser quem sou, né? Não nego as minhas origens de maneira alguma. E lá na Fazenda Managuaí, no município de Lusiana, a Rádio Difusora, sem dúvida alguma, chegava com frequência como chega ainda hoje, né? E ela tocava muito, né Padre? Tocava muito. E outras emissoras aqui de Goiânia. Então, quando a gente fala dessas músicas, Fábio, você dizendo aí, realmente eu vivi um tempo muito forte, ouvindo essas canções lá na zona rural. Junto com a minha família, numerosa, nós éramos 14 irmãos. Meu pai e minha mãe, graças a Deus, estão vivos ainda hoje. 93 anos e 73, né? Então, é uma alegria muito grande a gente poder, de fato, realmente, né Fábio? A gente poder encontrar, eu disse, nunca jamais imaginava, viu José Araújo? Que um dia pudesse, né? Estar aqui no palco, no Cine Teatro Afip, ainda apresentando José Araújo. É uma alegria. Nem eu que presente. Isso aí é obra do Divino Pai Eterno, da rede, da rede do Divino Pai Eterno e dele próprio, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Santíssima Trindade. O senhor sabia que José Araújo é daqui de Trindade? José Araújo, hoje, na reunião do CPDF lá em Goiânia, um conterrâneo espiritual, né? Porque da diocese de Ipameri, disse assim, eu queria tanto ir lá hoje, mas não vai ser possível, mas um conterrâneo meu vai apresentar. Quem? José Araújo. Mas, você é de onde? Sou de Piris do Rio. José Araújo é de Piris do Rio? Aí, agora, você me confundiu, né? Daqui de Trindade. Eu nasci, padre, na Fazenda Córrego das Pedras, é aqui, município de Trindade, e meu pai é de Piris do Rio, da região Piris do Rio Horizona. Aí, por isso, eu nasci aqui e me levaram para lá. E, assim, eu fui criado em Piris do Rio. Eu gosto muito de falar dessa história, mas, melhor ainda, ser conterrâneo do Divino Pai Eterno. Opa! Ó, eu vou usar uma frase do amigo Marquinhos Meneghello, cidadão que eu gosto muito, ele fala, muito bonito, na Rádio Trindade, no qual ele apresenta aos domingos no programa, ele fala que ele é orgulhoso em morar em Trindade, onde o Divino Pai Eterno escolheu a capital da fé para daqui governar todo canto desse mundo. É bem bonito isso, né? É, da linguagem, da geografia, são as teofanias, né? A manifestação de Deus, e Trindade pode orgulhar-se realmente disso, não com vaidade, mas porque Deus escolheu Trindade para manifestar toda a sua bondade, toda a sua grandeza, num simples objeto encontrado, um medalhão. Mas, conforme eu gosto de dizer sempre, sem menosprezar de maneira alguma, nem o medalhão, nem a imagem original esculpida por Vega Vale. Mas gosto sempre de trazer a grandeza do coração humano na simplicidade de Constantino Xavier e Ana Rosa, que foram capazes de perceber que naquele objeto, naquele medalhão, Deus tinha uma grande mensagem para eles, e hoje estamos todos nós aqui, o Brasil e o mundo inteiro. Amém. Zé, vamos sacudir as cordas do violão, o que você vai apresentar para esse povo maravilhoso? Antes, eu quero falar para vocês, que eu já agradeci o Divino Pai Eterno, em vê-los juntos, porque, Fábio Falcão, eu conheci você numa outra emissora de rádio, você menino começando, né? E já me apresentando tão bem, estou acompanhando a sua história, é mais um presente para mim. Agora, vê-los juntos, isso é do Pai Eterno, viu? Obrigado, irmão. É obra do Pai Eterno. Deus abençoe. Muito obrigado. Porque para nós, goianos, para nós, artistas, cantores, cada um de vocês é um artista, né? Vocês sabem disso, desempenhando a sua obra lá no seu local de trabalho, onde você desempenha o seu trabalho no dia a dia. E são dois artistas que encontraram, assim, com a bênção mesmo. É meu irmão. É meu irmão. O Pai Eterno, amém, nosso irmão. O Pai Eterno vai continuar nos abençoando. Amém. Eu, amém, eu sempre estou a agradecer, eu nunca peço, só agradeço, porque ele já sabe o que a gente, o caminho, por onde a gente deve passar. Mas eu vou mostrar uma primeira música, eu já cheguei, eu já dei um tropeção mesmo, não fiz o bordão, então vou fazer ela completa para vocês agora. Fica à vontade, o palco é nosso, o palco é do José Araújo, nesse momento. Obrigado, vamos lá. Fica à vontade, o palco é do José Araújo, nesse momento. Fica à vontade, o palco é do José Araújo, nesse momento. Fica à vontade, o palco é do José Araújo, nesse momento. Fica à vontade, o palco é do José Araújo, nesse momento. Fica à vontade, o palco é do José Araújo, nesse momento. Fica à vontade, o palco é do José Araújo, nesse momento. Obrigado, obrigado. Totalmente novo, original, inspirado, tem impressão que naqueles filmes de cowboys do Texas, não é? Faroeste. Faroeste. Mais ou menos por aí? Eu esqueci de falar para a produção que quando eu assobi, não pode ter fumaça, padre, que eu assobi para dentro. É para dentro. Você superou as expectativas agora. Eu estava assobiando e já agradecendo o pai, que é maravilhoso. Ajudou. Permitir que eu assegurasse. Interessante para quem está aqui no Cine Teatro, também para quem está acompanhando o Facebook, eu olhando sem nenhuma técnica artificial, não é? Apenas o uso labial, não é? E a técnica da respiração, muito interessante. Por isso eu disse, original, se existe alguém que usa desse mesmo método, não é? Eu não conheço ainda. Já pesquisaram e disseram que não, mas eu quero fazer discípulos antes de eu ir para o pai. Tá? Fazer discípulos. E fazer discípulos, porque eu, às vezes, eu brinco com as crianças, eu encontro com as crianças e falo, eu quero te ensinar a assobiar. Ou assobiar. Os dois termos estão certos. Vamos dar uma assobiada para exercitar o pulmão? Ô Zé, o povo assobiou, já está com o pulmão já mais liberado. Prepara mais uma moda aí, enquanto vamos ler os nossos primeiros recados. Ana Lúcia Silva de Goiânia, saudades desse abençoado programa. Romaria Sertaneja, Deus abençoe a todos. Ana Lúcia, um abraço. Angelita Guedes de Souza Goiânia, programa maravilhoso. Parabéns ao padre Edniz e Fábio Falcão. Maria Célia Martins Pereira, de Rio Paranaíba, Minas Gerais. Sou da Diocese de Patos de Minas, do Bispo Dom Cláudio. Manda um abraço para todos da minha cidade. Maria Célia, muito provavelmente nós temos aí algum parentesco, porque a minha família, os meus ancestrais eram de Patos de Minas e de Paracatum. Quem sabe esse sobrenome Pereira aí não indica, né? Ou não diz muita coisa, né? Abraço para você. Elenilson Jesus Santos, Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Boa noite, parabéns pelo programa. Sou de Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Que maravilha de programação. Maria Salles está em Goiânia. Boa noite, parabéns pelo programa. Estamos aqui assistindo. Queria estar aí. Um abraço a vocês, Maria. Para você também, Zé Dugais. Um abraço para todo mundo. Vera Gelaco, Demirante, Pirapanema, Paranapanema, São Paulo. Boa noite, sou aqui do Paranapanema. Adoro vocês, vocês estão no meu coração. Alda Madri, Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, chegando através do Facebook. Está muito lindo este programa. Estou em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Que o Pai Eterno abençoe a todos. Abraços. Cláudia Luzi, de São José, do Mipibu, Rio Grande do Norte. Boa noite a todos. Show lindo. Estou aqui no Rio Grande do Norte. Abraços a todos. João Batista, grande amigo, ministro da Eucaristia no Santuário, assistindo o programa pelo Facebook. Parabéns, o programa está maravilhoso. Que pena que não pude estar aí hoje no outro programa. Ele estava aqui, ele e a esposa Cleide. Um grande abraço ao meu amigo, o padre Ednísio e Fábio Falcão. O programa é maravilhoso. Abraço, João Batista, Cleide. Muito obrigado. Ilda Maria de Carvalho, Bom Jesus de Goiás. Boa noite, padre Ednísio. É lindo poder acompanhar essa tão maravilhosa Romaria Sertaneja, pelo Facebook. É uma grande emoção em todos os nossos corações. Parabéns a todos. Dona Ilda, um abraço para a senhora. Que Deus abençoe sempre. Logo, logo a gente vai se ver em Trindade, aqui no Santuário. Um abraço. Zé, já sapeca mais uma para o povo aí. Batendo o pau. Tá comigo, tá com Deus, não tem perigo, se você tem inimigos, diz que é amigo meu. Eu sou cobói, sou o rei desse pedaço, não é pobre e no laço, ninguém é melhor que eu. Podem até chamar a mim de convencido, porém medo de bandido, é coisa que eu não conheço. Sou bem mais valente que pareça, quem sabe. Olhem pra minha cara, eu sou tal, 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 tal. Olhem pra minha cara de mal, calma é igual a mim, não tem igual. Olhem pra minha cara. Olhem pra minha cara de mal, eu sou tal, 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 tal. Olhem pra minha cara de mal, calma é igual a mim, não tem igual. Calma é igual a mim, não tem igual. Olhem! Quem gostou pode fazer o garoto! Eita! Essa moda marcou-me em prática. Obrigado! Aí, quando eu escutava essa moda, me influenciou, queria ser o valentão da rua, mas me dei mal. E nem eu sou valentão, como a música diz, Fábio Falcão. É muito boa. É só, é só a história de um cowboy, porque a letra dos amigos, Juvenão Garelli e Nazildo. Mas influencia, dá uma força, né, Padre Ednizio? Vai ser, sem dúvida alguma, isso vai sendo introjetado, de repente você está querendo ser, não é? Ou querendo imitar a outra pessoa, né? Mas isso é muito bom. Fábio, coisa bacana, gostosa da Romaria Sertaneja, que o Padre Ednizio gosta de apreciar muito, para você que está aqui no Sunteatro, para você que nos acompanha pelo Facebook, é a tal reciprocidade. José Araújo com violão, digamos solo, de repente começa Matheus Carvalho, Arthur, e cada um colocando o talento. Que coisa bonita! Gente, uma salva de palmas para o Romaria Sertaneja. Isso é muito bonito. Eu aproveito. A gente fica empolgado aqui em cima, querendo aproveitar cada minutinho, sugar mesmo, né, desses artistas maravilhosos, porque oportunidade única. É, e oferecer para o pessoal que está de casa, para quem é de trindade, de outras localidades do Brasil, o melhor, naturalmente, da música sertaneja, da música raiz, para quem já está aí há muito tempo na estrada, para quem está começando agora, para nós que estamos aprendendo, né, Fábio Falcão? Sim, com certeza. Isso é uma alegria muito grande. Sem dúvida alguma. Ô, Fábio. Sim. O padre estava falando aí, deixou o Zé Araújo emocionado, e eu estava ouvindo aqui também, acabei ficando emocionado, porque o Zé Araújo faz parte da minha história, ele sabe muito bem disso, te falei aqui a dia lá na rádio, porque essa música, o Cowboy, foi a primeira música que me deu o troféu, que me deu o primeiro troféu da minha carreira, né, e foi a emancipação da cidade de Teresópolis. No qual o Zé Araújo ia fazer o show, e eu cantei com meu irmão essa música, o Cowboy. E aí depois a gente foi classificado para poder cantar no outro dia. Aí eu tive o privilégio de cantar e fazer parte do show do Zé Araújo, e ele me deu um disco, um LP na época, né, autografado, e eu fui privilegiado em ganhar o troféu com essa belíssima música, que foi meu primeiro trabalho, né. Então isso aí deixa a gente até emocionado, porque foi aí que abriu a minha estrada. E hoje... Deu muito ao Zé Araújo também. E hoje você está ao lado do grande. Ah, não precisa ver que honra, né. É maravilhoso. Falando nisso, você mora onde, Matheus? Qual cidade? Em Teresópolis, Goiás. Você é natural de lá? Eu sou natural de Goianápolis, só que na época, essa época quando eu cantei que ganhei esse CD e o troféu, foi na emancipação de Teresópolis. Teresópolis era distrito de Goianápolis. Aí agora eu fiquei em Teresópolis. Mas sou natural de Goianápolis também. Sim, Zé. Eu quero complementar, porque na época ele era bem menino, bem criança, e eu conheci primeiro o Valdema. Eu falava Valdema, e depois eu fiquei, o pai dele, fiquei sabendo que o apelido era Dema. Isso. E aí continuei chamando de Dema e tal. Aí um dia o Dema foi à minha casa e falou, levou ele, né, e falou, é o... Ele não andou assim. Ele foi meditado naquela época de calboizinho, né? Isso. Esse filho meu, José Araújo, acabou de ganhar um troféu lá em Teresópolis com a sua música, o cowboy. Para mim foi brilhante, foi maravilhoso para a minha carreira. E hoje eu gostaria de pedir, agora se os dois permitem, Padre Ednísio e Fábio Falcão, para ele cantar pelo menos essa música, o refrãozinho, que está estourado em grande parte do Brasil, porque por onde eu andei, e ando muito, hein, gente? Está estourado, mas vai estourar, vai abranger o Brasil todo e quem sabe o mundo. Por Divino e Pai Eterno, nada é impossível. Divino e Pai Eterno está abençoando vocês. Quer que eu faça um pedacinho do cowboy? Da minha? Não, da assim. A dele? Então, fala o seguinte, só um pedacinho não. A gente vai deixar ela para depois, depois você repete ela, porque ela é boa demais. Coloca a melodia na prosa. Toca a viola para nós, violão. Essa música é maravilhosa, gente, hein? O Brasil inteiro abraçando. Aí, Matheus Carvalho. Não dá mais pra viver assim, sofrendo tanto. Sua ida foi demais pra mim, fiquei em pranto. E quanto mais o tempo passa, o que eu preciso é de você. Quem sabe tanta dor me passa, eu te esquecer. Essa ideia de viver sozinho me incomoda. Ficar tão triste é algo assim, fora de moda. Te esquecer eu sei que não consigo, é um dilema essa paixão. Quem sabe o amanhã me traga seu coração. Quem sabe o som volte a brilhar, seu coração volte a me amar, e eu não vou mais sofrer. Quem sabe você caiu na real, viver assim me faz tão mal, o que eu preciso é de você. Essa ideia de viver sozinho me incomoda. Ficar tão triste é algo assim, fora de moda. Te esquecer eu sei que não consigo, é um dilema essa paixão. Quem sabe o amanhã me traga, quem sabe o amanhã me traga seu coração. Quem sabe o som volte a brilhar, seu coração volte a me amar, e eu não vou mais sofrer. Quem sabe o som volte a brilhar, viver assim me faz tão mal, o que eu preciso é de você. Quem sabe o som volte a brilhar, seu coração volte a me amar, e eu não vou mais sofrer. Quem sabe o som volte a brilhar, viver assim me faz tão mal, o que eu preciso é de você. Rapaz, o céu, essa moda. Obrigado, obrigado. Uma das mais pedidas na Rede Pai Eterno. Quem sabe essa moda judia, pelo amor de Deus. O Gleito Amor, que é o autor dela, disse que vinha, não está aí. Será que ele veio? Rapaz, você falou que vinha, mas eu não vi, eu estava no camarim, né? Ô, Gleito, você está aí ou não? Está não? Então, tiver um abração para ele, que ele deve estar nos assistindo. Com certeza. Caboclo, parabéns pela escrita. Realmente, essa música é linda, linda. Valeu, obrigado. Sem dúvida alguma, deve estar contente, até porque viu um trabalho, né? Porque escrever não é, não vou dizer para qualquer um, mas é preciso que a pessoa tenha o dom, tenha a inspiração, momento certo, para poder captar uma mensagem, alguma coisa. Então, para ele que escreve, ver o trabalho sendo colocado em prática, é uma alegria muito grande. Com certeza. ele tem me apoiado muito. Eu fiz um clipe também nessa música. Está no YouTube, quem sabe, pode ficar lá, que vai assistir o videoclipe. E foi, realmente, eu estava muito, muito dedicado nessa hora, né? Ou muito apaixonado, na hora que ele fez essa letra. A vida do Matheus Carvalho, na questão de trabalho, na questão musical, está também, toda, toda, vamos dizer assim, na internet, né? Está sim. Só procurar Matheus Carvalho, cantor, lá tem todo, tudo que procura sobre a sua carreira, vai encontrar. No Facebook, Instagram, no YouTube também, tem muita matéria minha, também tem matéria com o Matão ainda, saudoso Matão. Então, vai saber muito da minha história lá. E telefone para contar, tem que ser carregar você e banda para todo o canto do Brasil, como é que faz? Rapaz, o cara que sempre me apoiou, tem, agora não vou saber de cor, não, mas tem o telefone do Ronil, que é um cara que me apoia muito, o Duda, né? Que é o telefone 62-9177-4252. Esse telefone vai falar com o Duda, que é um cara que projeta a minha carreira, que está sempre do meu lado, que sempre me apoiou. Acabou de chegar aí agora, minha produção. Eu vi que eu cheguei primeiro, para poder passar o som, mas está tudo aí já, produção do Matheus Carvalho. Tá certo. Arthur Noronha. Opa! Começou quando? Eu comecei, eu tinha 13 anos, comecei sendo instrumentista de viola caipira, né? Tendo aquelas influências que eu falei, do Marcos Biancardini, do Renato Andrade. E eu digo que a viola, para mim, foi paixão a primeira ouvida, que a primeira vez que eu ouvi uma viola sendo tocada foi na Folia de Reis de Itaguari, que é a tradição da cidade, já tem mais de 80 anos, né? Essa região aqui é uma região muito forte na Folia de Reis. é uma tradição que a gente nunca pode deixar morrer, né? Que é aí que tem muita viola caipira, muita catira, muito peão, muito bacana mesmo. Então, a primeira vez que eu ouvi a viola tocar foi um padre, inclusive, padre Guinaldo. A Guinaldo Gonzaga. Isso, Guinaldo Gonzaga. E foi muito bacana, eu digo que foi paixão a primeira ouvida. E é muito interessante você falando sobre essa tradição, essa cultura da Folia. Desde o outro, eu vou ali no Retiro, que é um pequeno povoado que fica no município de Itaberaí. E é interessante e bonito, Fábio, né? Pra quem tá aqui no auditório, assistindo pelo Facebook, é uma tradição que vai sendo transmitida, passada de pai pra filho, não é? Então, é muito interessante que, às vezes, muitas tradições, elas vão se perdendo, elas vão morrendo ao longo do tempo. E essas tradições, elas se sustentam ao longo do tempo. A modernidade chega, mas quando é transmitido aquilo que o Mateus tava dizendo, né? É pelo método da repetição. Vendo, ouvindo, repetindo exaustivamente, é que a gente vai aprendendo a fazer. E a Folha de Reis traz a viola caipira, a dança catira, então, reforça ainda mais essas culturas. É muito bacana a gente lembrar, e sempre tá praticando, pra nunca deixar cair, né? Deixa eu atalhar um pouquinho, vou até sentar com a sua licença, aqui do seu lado. Mexe nessa viola aí, faz ela chorar. Faz um pagodão do Tchão Carreira aí pra nós. Fazer um pagode? É. Mexe aí, sacode o negócio. Tá, simbora sim, então. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou aproveitar só mais um tiquinho. Qual foi a primeira moda que você aprendeu a tocar na viola? A primeira moda que eu aprendi foi essa aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita coisa boa É o seguinte, depois dessa eu vou tomar um golinho d'água O padre Dinizio acaba de conversar com o moço O golinho eu tô de boa porque deu sede O Fábio, com essa turma toda aqui eu diria pra você que Romaria Sertaneja é igual filhote de baleia jubarte Por quê? Já nasceu grande 600 quilos Chique, agora eu tô de boa, fica à vontade aí Acho que aproveitando aqui essa deixa do nosso amigo aqui, o Arthur Noronha E no início, naturalmente, vez ou outra, Zeraújo, né, também o Matheus Vêm algumas inspirações, né, andando por esses sertões de Goiás De repente, o poeta, aquele que realmente é poeta, consegue às vezes captar algumas realidades que no comum do cotidiano passa despercebido, né Eu quero pedir licença pra você que está aqui no Cine Teatro Afip, pra você que nos acompanha pelo Facebook Um improviso daquele grande, mas aproveitando aqui a boa vontade, né, do nosso amigo, o Arthur Noronha e também do José Araújo Quero fazer aqui um restauzinho, né, ousadia do Padre Diniz Eu já escutei aqui em Oca, é belíssimo Podemos? Vocês me ajudam? A hora é agora, Arthurzinho Então vamos lá Simbora Amém Amém Andamos pela vida Você e eu Eu no meu cavalo E você no seu Tanto eu quanto vocês sabemos Que a reciprocidade Que a reciprocidade sustenta qualquer amizade E ajuda na superação de toda a fragilidade Então andamos, ora cavalgando, ora galopando Cada um de nós em um cavalo trotão Inspirado em você Seguro firme na rédea do meu cavalo E apoio bem na cela que me conduz Mesmo assim Sei que um dia vou cair do meu Espero Que quando isso me acontecer Que o meu tombo não seja tão forte A ponto de derrubar você do seu E que de cima do seu Você me estenda a mão Para me ajudar a levantar Do tombo do meu Muito obrigado, Veraújo Obrigado, Arthur Coisa boa demais, viu? Obrigado Mais uma vez abraçando todos que estão conosco aqui Ao vivo no Cine Teatro Afib Também ao vivo pelo Facebook do Cine Teatro Do Padre Dinizio Pereira Do Fábio Falcão Também do Padre Robson de Oliveira Obrigado, Rede Pai Eterno de Comunicação também Olha, temos abraços Alexandre de Paula Meireles, Goiânia Manda um abraço para minha mãe, Maria Dalva Ô, Maria Dalva Um abraço do Fábio Falcão Do Padre Dinizio E também do filhão Alexandre de Paula Deus abençoe a todos Programa maravilhoso Abraço, Alexandre Deus abençoe Sir Leicante da Pereira Canápolis, Minas Gerais Boa noite Fábio Falcão A sua bênção Padre Dinizio Deus abençoe Estava com saudade do programa Romaria Sertaneja Parabéns Está linda a programação Lea Alves A cantora Lea Alves Que belíssimo mimo musical Parabéns O programa é apaixonante Explode coração Dinheiro A gente não tem Mas amor e paixão aqui tem demais Um abraço para você Lea Maria Conceição Freitas Salvador, Bahia Maravilhoso Sou de Salvador E não perco a edição do programa Benção Padre Dinizio Deus abençoe Também um abraço para você Darcy Pereira da Silva De Tupaciguara, Minas Gerais Eu e minha mãe estamos aqui no Cine Teatro Um abraço Aqui, ó Cadê o Jardim Lá Deus abençoe Bem-vindo Um abraço Deus abençoe este belo programa Parabéns para a Dinizio e Fábio Falcão Sejam bem-vindos Obrigado Darcy e família o nosso abraço Neuza Caixeta de Vazante, Minas Gerais Lindos Amo viola e ver talentos assim é incrível Que o Pai Eterno abençoe estes talentos Sandra Rodrigues Daré Amo Tudo o que se refere ao Divino Pai Eterno É bom demais, é maravilhoso Gostaria de estar aí Todos os dias Um abraço gigante ao Padre Robson E a todos da equipe da FIP Abraço para você Sandra Deus abençoe sempre Olha, um cheiro carinhoso no coração de todos vocês Eu tenho aqui agora Um recadinho muito especial Eu quero primeiro mandar um alô Para Cássia e para Carla Em especial para Cássia Flaviani Uma menina muito, muito, muito especial E que eu sou realmente fã Ela supera todas as suas dificuldades E independente da dificuldade Aquele sorrisão no rosto comove a gente E hoje eu quero aqui Mandar um abraço para o Marcos Mariano Ele que sopra velhinhas no dia de amanhã Ele que é esposo da minha grande amiga Carla Fabiani Irmã da Cássia Flaviani Então, uma salva de palmas aí para o Marcos Mariano O esposo da nossa amiga Carla Que deixou o recadinho Ele que sopra velhinhas no dia de amanhã Para os aniversários de hoje e do mês O nosso abraço também Muito grande, que Deus abençoe a todo mundo Fábio Sim Não tenho a sua permissão para isso Mas peço Para a Ádria, Berranteira também não Mas minha gente Eles já são papais da Giovana Todo mundo sabe Ele fala que é o papai mais babão do Brasil E de fato Mas está vindo um segundo aí, né? O Rafinha, Rafael Pois é Papai já ama de paixão Pensa, eu vou ter que comprar um babador para mim Diz que teve um vovô que Eu não vou contar detalhes Não, né? Mas ele estava numa euforia Tem um vídeo circulando na net aí Que está pulando mais do que Sapo na beirada de brejo Olha aqui Ali, ó, um beijo Posso dar um beijinho no bebê do papai? Na Giovanninha? Deixa eu dar um cheirinho nela, gente Papai ama demais Uma salva de palmas para a minha Giovanna Dá um beijo O que é que o papai é seu? Está com vergonha? Ela fala Papai é meu príncipe e meu amor E de verdade é Eita, nós Pois é Que Deus abençoe mais uma vez Pabllo Falcão Adria Barcelos Que o Rafael Venha cheio de saúde De alegria, de paz Para enriquecer ainda mais O lar e a família de vocês Deus abençoe Muito feliz com o Cario Amém Pai eterno abençoe Que Maria passe na frente Mateus Carvalho Ou Arthur Noronha? Eu acho que agora Nós vamos com o Mateus Para continuar naquela Nossa mesma Sequência Sequência Mateus Para você O maior desafio Que tem enfrentado até hoje Sobretudo no mercado Tão às vezes Classista E excludente Talvez ao mesmo tempo O maior desafio Que você tem enfrentado até hoje Nesse seu trabalho Nessa sua vocação De cantor Olha Sem dúvida alguma A música é muito boa Muito aconchegante Mas tem suas dificuldades E eu assim Graças a Deus Tenho O apoio da família Amigos Tudo E agora Por o Brasil inteiro Os radialistas Eu estava Mandei uma mensagem hoje Para o Fábio falando Tanto que eu sou grato a ele Ter me recebido As pessoas que a gente vai conhecendo Fazendo novas amizades Então eu nem digo Que eu tenho assim Que eu tive uma dificuldade Muito grande A gente tem a dificuldade da vida Mas São propósitos de Deus Que Deus coloca As dificuldades As viagens As andanças No começo O dinheiro fala mais alto Falta de dinheiro Isso aí a gente Não tem como falar Mas graças a Deus Eu sou muito grato a música Só de ter o dom de cantar E ter esse talento de cantar E as pessoas gostarem É muito bom Então graças a Deus Não tenho o que reclamar não E você claro Tem uma sequência Uma referência De De Modões Você cresceu no peso Certanejo Qual foi a música Você disse que a primeira Que cantou Que ganhou o troféu Foi o Cowboy Foi o Cowboy Mas qual foi a primeira música Já manda pra nós aí Que você ouviu no rádio E tocou pela primeira vez E falou Poxa eu quero ser cantor Eu estou aprendendo A mexer com isso aqui Eu quero isso da minha vida Eu A referência que eu tenho É o Leandro Leonardo Isso eu sempre falo Todo lugar que eu vou Então quando eu era criança A cabeça da gente Muito boa Eu aprendi uma música Assim tão fácil Então as músicas antigas Do Leandro Leonardo Que foi me influenciando A querer cantar E aprender a cantar Então cada música Que eu ia ouvindo Depois eu fui tendo Essa influência E graças a Deus Sou o que sou hoje Vai mandar pro povo? É Rapaz são tantos Mas Escolhe uma especial E manda pro povo Será que aquela É por você que canta Ou será que ela Foi uma que inspirou você? Também Também Sai ela Sai inteira Manda pro povo aí Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Este seu jeito De me abraçar Este seu jeito De olhar pra mim Foi que fez com que eu Gostasse logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você Me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo Que você me dá Faz meu corpo Todo estremecer Sem você Eu sei que não Teria nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo Transformar Pode tudo se perder Pode o mundo Virar contra mim Aconteça Aconteça Seja lá O que for Cada dia Que passar Eu quero ainda Muito mais Seu amor É por você Que canto É por você Que canto Quem gostou É um Leonardo Muito emocionado E eu usei Esta canção No final Da minha homenia Pra dizer Que isso é um salmo Que a vida escreveu Então que a família Poderia se inspirar Na letra Dessa música Pra poder ajudar A superar aquele momento Ainda que o mundo Não entenda Ainda que a dor Batia forte Bate naquele momento Mas olhando Pra esta canção Pros teus Avelinos Dizendo assim Olha A coisa dói aqui no peito Mas é por você Que canta lá do céu E você olha E dela por nós A gente nunca ia aceitar Esse tipo de coisa Mas são coisas Que todos nós Vamos passar No velório Do seu Avelino Foi também Assim como foi do Matão Que foi uma coisa Muito triste Que eu tive que cantar Lá Você cantar em cima De um corpo Assim tanto presente É uma coisa muito complicada A emoção bate Então dá aquele nó Na garganta E do seu Avelino Também foi muito triste Porque Acho que foi coisa de Deus Porque a folia De Goianápolis Do qual o seu Avelino Participava todos os anos É do dia primeiro Ao dia seis Assim como é A de Teresópolis Também Que eu estava vendo Ele falar Eu também sou a folia É um parceiro de folia E aí No dia que o seu Avelino Faleceu A folia mudou Do dia sete Ao dia onze E foi no dia Que o seu Avelino Faleceu Então a folia Saiu de Goianápolis E veio cantar De corpo presente Então é uma coisa Assim que bate a emoção Que é uma coisa Que fica doído mesmo Vocês falaram Que cantam folia Não foi nada combinado Se preparem aí Vamos fazer uma folia Mas já que os dois Têm a folia no sangue Enquanto isso Já vou estar aí Na conversa Eu tenho essa mania feia Né Padre Diniz Depois eu fico lá Fábio de Deus Mas paciência Nós estamos aprendendo Mas é natural Vamos pular lá De deixar a gente Mais alegre Mais alegre O que é que você quer fazer? Sou de trindade Sou Romeiro sim Siga a bondade Eu sou devoto Levo a vida com amor Minha bagagem É a fé E o violão Sempre canto uma canção Para louvar o Criador Meu Pai eterno Estou com o pé na estrada Minha cruz não é pesada Pois eu conto com o Senhor Em nossas vidas Sempre existiu barreiras Com o Senhor não há trincheira Sou soldado vencedor Em nossas vidas Sempre existiu barreiras Com o Senhor não há trincheira Sou soldado vencedor Ei, trindade Tu meu divino Filho de nosso Senhor Tô a caminho Vou cumprir minha promessa Quem tem fé nunca tropeça Sou soldado vencedor Tô a caminho Vou cumprir minha promessa Quem tem fé nunca tropeça Sou soldado vencedor Meu Pai eterno Estou com o pé na estrada Minha cruz não é pesada Minha cruz não é pesada Pois eu conto com o Senhor Em nossas vidas Sempre existiu barreiras Com o Senhor não há trincheira Sou soldado vencedor Em nossas vidas Em nossas vidas Sempre existiu barreiras Com o Senhor não há trincheira Sou soldado vencedor Ei, trindade Do meu divino Filho de nosso Senhor Tô a caminho Vou cumprir minha promessa Quem tem fé nunca tropeça Sou soldado vencedor Sou soldado vencedor Tô a caminho Vou cumprir minha promessa Quem tem fé nunca tropeça Sou soldado vencedor Zeraújo Quem tem fé nunca tropeça Amém E se tropeçar A mão de Deus É Está estendida Socorre Essa música nasceu Da minha Pires do Rio A minha terra natal Trindade Eu digo assim Porque são duas cidades Que me acolham tão bem Que a gente se emociona Então um dia saindo de Pires do Rio Vinha a trindade Aí nasceu A primeira música Até foi outra Né Eu tenho outra Você vai cantar Vai cantar na final do programa Com o maior prazer Mas Essa música foi vindo De Pires do Rio A trindade A outra de Goiânia A trindade Zé, quantos anos de carreira? Trinta e oito anos Trinta e oito anos E quando Que surgiu A música Felicidade na sua vida? Em 1999 Eu gravei Eu não digo Por infelicidade Porque Não existiu A infelicidade Na minha vida Graças a Deus Mas a felicidade Depois de gravada Inundou o estúdio E o diretor Da gravadora Ligou pra mim E falou Zé, não tem jeito De a gente lançar o disco Porque inundou a gravadora Falei Não tem problema É a vontade do pai Então Graças a Deus A gente está aqui E a gente pode gravar de novo Ele falou Aguarda um tempo Quando passar a temporada De chuva Eu vou te avisar Vou te chamar de novo Pra gente Gravar E depois Ao invés de me convidar Pra gravar Ele falou Encontrei O seu tape Foi um dos que eu levei Pra casa Ele não estava no estúdio E revendo Ouvindo Repassando lá Os Os tapes As demonstrações Que a gente chama Assim A minha matriz Estava lá Até Eu assobiava Na música No arranjo da música E depois Veio o arranjo Tão maravilhoso Que eles criaram Lá em teclado E ficou Muito bonito Vamos mostrar Agora Vamos lá Agora Agora Fica a vontade Serve pro povo Essa música Foi sim que lançou José Araújo Pro Brasil inteiro Pro Brasil inteiro E a mais tocada Até hoje De José Araújo Depois o cowboy Bichinho carpinteiro E outras Viajando com o meu bem Mas essa Pra nossa felicidade Brasil É a música Que Deus mandou Até hoje Pra José Araújo Vamos servir pro povo Vamos lá Agora Nossobio também Fica a vontade Eu quero convidar Todos que são Improvisados e músicos De primeira Tá Pra colaborar Aqui comigo E vamos tocando Assim É só primeira e segunda Se tiver uma terceirinha Vamos lá Felicidade Felicidade vem fazer morada No peito No peito meu Vai lá Vai lá Vai lá Vem me fazer amor A parte do meu caminho A falsidade Tristeza e dor A parte do meu caminho A falsidade A falsidade Tristeza e dor Ó O que é isso? Quando criança, uma cigana, minha sorte deu E viu você, felicidade no futuro meu Te exaltou, te vestiu, te sinto, te descreveu E para mim, felicidade, hoje morreu Vem felicidade, vem me trazer amor Abaste do meu caminho, a falsidade, tristeza e dor Abaste do meu caminho, a falsidade, tristeza e dor Abaste do meu caminho, a falsidade, tristeza e dor Abaste do meu caminho, a falsidade, tristeza e dor Quem gostou pode fazer barulho Zé, vamos ver se o povo Obrigado, obrigado, obrigado Vamos ver se o povo sabe cantar, moda? Vamos lá Só na capela, começa um pouquinho do refrão Só na capela e deixa o povo cantar Felicidade vem fazer morada Lindo! Saudade para a encruzilhada do adeus Vamos no refrão Isso, vai O refrão Vem felicidade Vocês A falsidade de Jesus Lindo! Isso é Romaria Sertaneja, Padre Dinizio Pereira Coisa bonita Emocionante, né? Sem dúvida alguma Muito confortante para nós Obrigado, Zé Eu que agradeço Padre Dinizio Muito obrigado, viu? Pelo presente Padre, eu quero pedir a bênção Para o auditório e para todos aqueles que estão interagindo Com vocês aí na internet, o Brasil todo No final do programa A gente tem a consagração ao Divino Pai Eterno E o momento em que nós consagramos a nossa vida E já também atendendo aí o seu pedido de oração Colocando a vida de todos que estão aqui no Cine Teatro Afip Também quem está acompanhando a gente pelo Facebook Para que a nossa vida continue sendo cada dia melhor Em meio a tantas realidades Mas nós consagramos a Deus porque Ele é o Senhor Amém Tudo improvisado Então, eu quero pedir aqui no final Zé, peraí Você prepara aquela Romaria Trindade Para o quase final do programa Sabe, Falcão, meu amigo, meu irmão Você permite que no final, então Na hora da consagração A gente possa assobiar Assobiar, improvisado Oração pela família Eu começo e a gente lera Sim, o palco é nosso O programa é nosso Fica à vontade Amém Também o Matheus Vocês dois podem ir preparando Porque daqui a pouco nós vamos pedir uma surpresinha Já que vocês dois é do meio Vocês foram conversar demais Já conversou demais Vocês vão segurando Agora você aguenta, hein, Arthur Opa Vamos De improviso, não é? De improviso, não é? De improviso, não é? De improviso, não é, consegue Consegue Com a cabelinha, né? É, ué Arthur O que você vai mandar para a gente agora? Vou mandar a próxima música Chama O Que É Preciso É uma música de composição minha também Tá, inclusive, no CD É um pagode de viola Simbora Então, sapeca essa viola para nós Simbora O batido do pagode faz dançar o tate dele Pra conseguir bom ofício É preciso ter dinheiro Pra falar com o pai da moça É preciso ter respeito Pra tocar bem o pagode É preciso Ser violeiro Pra ter a lua no céu É preciso o sol sair Pra ter dinheiro no bolso Eu não preciso pedir Eu não preciso pedir Pra acabar com a tristeza É preciso então sorrir Pra animar um rodeio Tem que subir a rio Tem que subir a rio Pra ter uma vida boa Pra ter uma vida boa É preciso trabalhar Pra terminar meu pagode Outra coisa eu vou falar Pra continuar vivendo É preciso Então sonhar Sem parar Sem parar sim Simbora sim Tem que subir a rio Meu compadre John John ali com aquele chapelão, igual o meu, meu compadre, obrigado, viu? O João André, tá sentado ou tá em pé, João? Tá sentado, né? Você que trouxe o compacto do Zeraújo, né? Já comuniquei com ele, daqui a pouco você vai apresentar. Ó, eu quero agradecer os amigos da comunicação, também o meu compadre John e John, que tá sempre divulgando aí o Romaria Sertaneja, nas ruas da cidade, ao Calmindo da publicidade, o Gerson também da publicidade, o Toninho da publicidade, o João Batista, enfim, todos os amigos que, de uma maneira ou de outra, colaboram pra divulgação aqui do programa Romaria Sertaneja. Neide Lira tá aqui? Esse ali, ó, escondidinha, com a mão no queixo. Ô, Neide, o João também tá aí? Ô, Neide, chega um pouquinho aqui perto do palco, rapidinho, vem cá, vem cá. Quem escuta a Rádio Fusor, levanta a mão aí. Quem gosta... Neide, sobe aqui no palco, vem cá. É, vem cá. Ó, Neide Lira, uma das vozes mais bonitas do Brasil, apresenta lá todas as cores do mundo, que vai ao ar das 20 às 23 e 30 também, o Nossa Terra, Nossa Gente, que é o programa que vai ao ar aos sábados das 1 e 30 até as 17 e 30. Satisfação receber você, obrigado, viu? Eita, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Uma salva de palmas pra Neide Lira, gente! Oi, gente! Você gostou daquela foto que eu te mandei da minha sogra passando na minha roupa? Mas aquilo é folga demais, né? É verdade. Hoje eu não cortei o cabelo. Ah, não cortei o cabelo, não? Eu tava meiozinho. Você pega no meu pé, você fala que toda vez do Romário eu tô lá no Salão do Desvaldo. Eu falei pra sua sogra, esquece uns dois minutinhos o ferro em cima da camisa dele. Não pode não, eu fico lá vigiando. É, Neide, satisfação em você aqui. Deus abençoe. Obrigado. Obrigada demais. Olha, tá uma maravilha. Tá gostando? Parabéns. Estamos aprendendo. Parabéns. Menino, o que é isso? Opa, obrigado. Pelo amor de Deus. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Você, que garganta é essa? Leide Lira. Que assobio é esse? Ouço demais seu nome na rádio difusora. Prazer é meu. Prazer é meu. Que satisfação, viu? Opa. Obrigada. Nossa, que coisa bonita. Bonito demais. Esse beijo é pra todos vocês aí também, viu? De garganta, hein, moço? Pra todos vocês. Leide Lira. Oi. Depois eu tenho um CD pra você. E eu vou pedir a permissão do Fábio Falcão, do Padre Diniz. Que cada um de vocês escreva... Hoje não escreve mais carta, né? Olha eu voltando ao passado. Mande um zapzinho. Eu lembro o zap, quer ver? 9, 9, 17... Fala pra mim, por gentileiro. 9... É o zap da difusora. Isso. 9... Vamos lá. 9, 9, 1, 7, 7, 0, 9, 8, 1. 62 é o DDD. 9, 9, 1, 7, 7, 0, 9, 8, 1. É das 13h30 às 17h30 aos sábados e todos os dias de segunda a sexta-feira, das 20h às 23h30. Onde? Na difusora. 640. 640 AM. E na rede Pai Eterno. Rede Pai Eterno FM 95,5. Na frequência aqui pra Goiânia. 95,5. Pra toda a rede Pai Eterno. Deide, bem-vinda sempre. Deus abençoe. Obrigado por ser prestigiar aqui o programa Romaria. Obrigada, obrigada. Fábio, valeu, meu querido. Não estava no esquema. Eu tomei o microfone dele. Larguei sem nada. Valeu demais. Não é puxação de saco, não. Rasgação de seda. Deus abençoe. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho aqui. Parabéns pela dedicação. E olha que gente maravilhosa que está sempre aqui prestigiando. Valeu demais. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Uma salva de palmas pra ela. Que lindo, que lindo. Tem recado do povo. Rodolco Carvalhais, Itaú Sul Goiás. Sou de Itaú Sul, não perco o programa. Parabéns a todos envolvidos nesse trabalho magnífico. Está tudo lindo. Abraço, Padre Edniz. Eu sou fã do senhor. Um abraço também pra você. Elita Cardoso, Pereira Magalhães. Tanque Novo Bahia. Esse programa é muito bom. Manda um alô pra nós aqui em Tanque Novo Bahia. Cheiro pra vocês. Tudo da Bahia. Elayne Cristina, Poço Fundo Minas Gerais. Manda um oi pra nós. Oi, Cristina. Oi, Elayne. Elayne Cristina. Um abraço pra todos em Poço Fundo Minas Gerais. Fátima Barros, Maragogi Alagoas. Parabéns que o Divino Pão Eterno abençoe todos vocês. Sérgio Trindade. Um abraço, Padre Edniz e Fábio Falcão. Estamos aqui assistindo. Manda um abraço pra Arlete, José, Nilza. Também por Faustin, Edivana e família. Abraço, Sérgio. Neida, dupla Neinando. Olha só, rapaz. Dupla que eu gosto. São Paulo. Mais de 20 anos que não encontro o meu amigo José Araújo. Um abraço pra ele. Meus amigos. Boa. Gilberto Caetano de Brito. Grande amigo Gilberto Telma. Em Catalão, Goiás. Eita, só modas boas. Estamos aqui em Catalão vendo o nosso amigo Padre Edniz. Um abraço pra você, Gilberto Telma. Diogo Correia, pessoa parecida de Goiânia. Que delícia poder acompanhar essas lindas músicas pelo Facebook e no programa Romaria Sertaneja. Está de parabéns. Ô vontade de estar aí no auditório. Ronilda Paiva Duarte, Goiânia. Um abraço pra você, Ronilda. Também pro Bigode, né? Que tem amanhã, 8 da manhã, no Santuário Basílico do Divino Pai Eterno. Gostaria de estar aí, Padre. Da próxima vez eu vou, com certeza, programa maravilhoso. Neuza Leão Andrade, São Vicente, São Paulo. Estou assistindo esse maravilhoso programa Romaria Sertaneja. Um abraço pra todos nós aqui. Neuza, Malu, Chiro, pra toda a sua família. Obrigado. Fábio, agora, com aquela combinação nossa, vamos deixar aqui os nossos convidados. O Arthur Noronha mais o Matheus Carvalho. É com vocês. Vocês dois improvisam, vocês dois apresentam e nós vamos aplaudir vocês. Agora o bicho vai pegar, hein? Você pensou, Arthur? Rapaz, vamos cantar a música tradicional de folia? Vamos sim. E só lembrando, né, você também é folião, você sabe disso, né, Fábio? Sim. Talvez tem muita gente que não sabe. A folia tradicional que sai na Rômese, que aqui em Trindade tem muita, né, os versos são assim rimados e tudo improvisado, tudo na hora, né? Tudo improvisado, isso, realmente. E tem essa tradicional que você está falando, deve ser o que eu estou pensando, é 25 de dezembro? Isso, com certeza. Simbora. Manda pra nós. Não, pera aí um pouquinho, pera aí, pera aí. Estou vendo o caboclo ali, ó. Padre Natalino Martins está ali, isso. Ô, Natalino Martins, sunga aí, levanta. Um abraço pra ele, gente. Meu Tom Prade, que alegria poder... Ele está lá no cantinho dele, ele ficou pretinho de vergonha. Ele fala sempre assim, é, ele fala, meu Deus do céu. Padre, ó, cheiro no coração, amo demais o senhor. Beijo no coração. Vamos ver, então, senhor. Vinte e cinco de dezembro, quando o galo deu sinal, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. Vinte e cinco de dezembro, quando o galo deu sinal, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. Vinte e cinco de dezembro, quando o galo deu sinal, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. Vinte e cinco de dezembro, quando o galo deu sinal, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. Vinte e cinco de dezembro, quando o galo deu sinal, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. Vinte e cinco de dezembro, quando o galo deu sinal, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. Vinte e cinco de dezembro, quando o galo deu sinal, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. Vinte e cinco de dezembro, quando o galo deu sinal, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. Ó, tem só uma notícia assim, que não é muito boa, a produção passou pra nós, que é mais uma rodada rapidinha de moda, o programa vai acabar. Eu quero, criançada, você que tá aqui no Cine Teatro Afip, se prepare, no momento da consagração, uma surpresinha pra você. Viu, criança? Não dorme, não. Aguenta mais um pouquinho, finalzinho do programa, no momento da consagração, uma surpresinha pra você, tá bom? Vamos passar, então, aqui pro Matheus Carvalho. Opa! Matheus, eu já vou te agradecer, né, de coração, muito, muito obrigado. Cine Teatro, sempre de portas abertas, a Rádio Fusora de Goiânia, o que eu desejo pra você, meu irmão. Saúde, 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 porque sucesso você já tem. Deus abençoe. Que isso, obrigado. Ô, Fábio, Fábio, Padre Diniz, eu que, vocês não tem que agradecer nada, eu que tenho que agradecer de estar aqui, de estar tocando na Rede Pai Eterna, na Difusora, as pessoas pedindo, graças a Deus. E hoje, pra mim, a gente, por mais que a gente tenha costume de apresentar, de estar em rádio e tudo, hoje eu entrei aqui emocionado, porque veio uma coisa bonita dessa, o pessoal gritar e aplaudir. Então, quero agradecer vocês mesmo, de coração, te parabenizar por esse projeto, por esse trabalho maravilhoso, que é a Romaria Sertaneja, e que vai fluir por muitos e muitos tempos. E eu estou à sua disposição, assim que precisar, pode falar que estou aqui. Padre Diniz, as suas referências são boas, nós já falamos, Leandro e Leonardo, mas lembre-se sempre aí no seu trabalho e na sua vida toda. A gente inspira daqueles que nos inspiram naturalmente, e a gente copia os bons exemplos. Mas seja autêntico, seja você, que você tem futuro, você vai lá. E a semelhança, a semelhança dele com o Leandro, com o nosso maravilhoso amigo. É meu amigo, eu considero meu amigo até hoje. A semelhança, tira o chapéu que o pessoal vê. Tira o chapéu que o pessoal vê. Eita! Matheus, Sapeca, escolhe uma moda, fica à vontade, mais uma vez, quem quiser acompanhar Matheus Carvalho pelas redes sociais, é só procurar Matheus Carvalho, YouTube, Facebook, Instagram, e pedir moda na rádio. Fica à vontade, palco é seu. Claro. Fábio, quero também agradecer a presença de todos aqui, né Fábio? Prestigiano, esse Romaria Sertaneja, que já é a quinta ou sexta edição? Sexta edição, e que tenha milhões pela frente aí. E todos também que estão seguindo nas redes sociais, né? Então agradecer a todos eles, um beijo no coração de cada um, e que todos fiquem com Deus, tá? Vamos de moda agora? Vamos fazer, você falou que tinha feito a tradição, a gente fez umas músicas que não estavam, a gente até saiu da rotina, né? Vamos fazer um modão aqui então agora, que é mais ou menos a minha linha, é mais ou menos assim. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra gostar Alguns objetos que na despedida você não levou O batom roçado caído no campo da peixadeira O vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com maras de amor Vestido de seda, o seu mariquim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida O saldo enxogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Vou com Maria Sertaneja Eu já venha sendo a luz do meu quarto Quando vou deitar Por que no escuro não vejo no espelho os meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois corpos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza Da última noite que nós nos amamos Vestido de seda, o seu mariquim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida O saldo enxogado no canto da vida Não sei o que faço sem teu grande amor Esse Matheus Carvalho Arthur Noronha Opa Que o Pai eterno te abençoe ricamente Muito obrigado Como eu disse pro Matheus Saúde, saúde, porque sucesso você já tem Muito obrigado Obrigado por ter deixado aqui o Romaria mais bonito Eu agradeço a oportunidade aqui no Romaria Sertanejo Agradeço todo o pessoal aí que veio nos prestigiar Obrigado pela oportunidade aí, viu Você também é encontrado pelas redes sociais Passa o telefone de contato Sim, o telefone de contato é 62, né 98549 5089 Nas redes sociais Arthur Noronha Arthur com TH Arthur Noronha oficial no Instagram Arthur Noronha no Facebook No Youtube também Vocês podem encontrar O que você vai preparar pro pessoal aí Pra encerrar a nossa participação aqui? Bom, pra encerrar Nada mais, nada menos Com uma música que tem a ver com o programa Sim Não é verdade? Então simbora ela assim, ó É de sonho e de bó O destino de um sol Feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ou de nó Dessa vida cumprida a só Que ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos Meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventura Descasei e joguei Investi e desisti Se a sorte Se a sorte Eu não sei Nunca vi Se a sorte Que ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Me disseram-me na escura e funda o trem da minha vida Me disseram-me na escura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de rua, Maria e prece E paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar O meu olhar O meu olhar O meu olhar Eu não sei Todo mundo Todo mundo Tento Todo mundo Todo mundo Te andando Se a sorte E na escura e funda o trem da minha vida Eu não sei Beto Todo mundo Minamina escura e funda o trem das nossas vidas. Eita, bem, amém, que ela passe sempre na frente. Amém, amém, amém. Eita, obrigado Arthur Noronha. Muito obrigado. Zé, fique à vontade, padre, fale com ele. Para finalizar o nosso programa, já chegando ao final, criançada, daqui a pouquinho, vai se preparando. Zé Araújo. Renato Teixeira e o... Isso. E o Sérgio Reis. Estão fazendo uma parceria, show por todo o Brasil. Brasil todo. Amizade sincera. Já que ele fez... Romaria. Romaria, nós vamos fazer o menino da gaita, improvisado. Ó, já está me encerrando o programa. Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Você sabe que você mora no coração, não paga aluguel também. Obrigado. Que o Pai Eterno esteja sempre com você. Amém. Conte conosco, sempre. Amém. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Fábio Falcão. Obrigado, padre Diniz. Obrigado a todos os colegas de trabalho. Se for citar os nomes aí, demora muito mais. Obrigado ao público daqui da plateia. Zé. E de todo o Brasil. Telefone para contato. Onde faz, como faz para comprar o seu CD e para levar você para todo o canto do Brasil? Como é que faz? Faz o seguinte. Liga para a Fábio Falcão, dá seu telefone. Opa. Pronto. O meu telefone? É, você que está me trazendo de volta. Aí eu vou ganhar uma beiradinha lá, né? É lógico. 985-76-9959. Agora, empresário do Jaraújo. Ô, responsabilidade, hein? Está certo. Para todo o Brasil, quero pedir mais uma vez. Liga na nossa querida rádio difusora, a rede do Pai Eterno. Pede uma música de cada um de nós, gente, tá? Vou deixar uma opção para vocês. Romeiro, sim, senhor. Amém? Amém. Peço a ajuda de vocês de novo. Era um rapaz Olhos claros, bem azuis Andava só Com a garra em sua mão Ouça Sua linda canção Olhos tristes no chão Que caminha sozinho Ouça La baleia toca Notas tristes no ar É assim que pede amor Toca Toca Sobra-me O que é 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 o que Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão Que caminha sozinho Ouça la bailea tocar Notas tristes no guai É assim que pede amor Lindo, lindo, lindo Muito bom Gente Eita gente Fica até emocionado, né? Padre Rezemos uns pelos outros Por quê? Porque o pelo do touro é macio É escorregadio Principalmente se ele tiver gole Se a gente não segurar firme na chincha No primeiro touro No primeiro pulo a gente cai Se cair a gente machuca Porque o chão é duro Não perdoa Ainda tem um perigo do coi se boi na cara Amém Então rezemos uns pelos outros Criançada Conforme o prometido Por favor, você criança Suba aqui no palco do Cine Teatro Arfip Criançada Vem aqui por favor Dá a volta pela direita Também aqui pela esquerda Por favor Vamos ajudar aqui o Padre Diniz E o Fábio Falcão Isso Vem aqui garotinho Minha gente Quero convidar você Que está aqui no Cine Teatro Arfip Vamos nos colocar em pé Nossos convidados também Criançada Fábio Por favor Pega o oratório Vocês vão ficar de frente Para todo mundo Você que Está rezando conosco Participando do Romaria Sertanese Através do Facebook Pelo Brasil e Mundo Afora Cada um de nós Somos convidados A colocarmos na presença de Deus Do Divino Pai Eterno A agradecê-lo por mais esta noite Por mais esta edição Do programa Romaria Sertanejo Agradecendo Toda a produção A Cláudia Todo o pessoal Que nos auxilia Pelo cenário Por favor O senhor também ajude Ajude ela a segurar A imagem do Pai Eterno Isso Vocês dois Podem chegar mais perto Muito bem Né Fábio Agradecendo você Muito obrigado pelo apoio Pela amizade Eu que agradeço Obrigado a todos Omeiros devotos Do Pai Eterno Pelo Brasil Afora Obrigado ao Padre Robson Juntos Vamos todos Colocarmos na mão Nas mãos Bondosa Misericordiosa Divino Pai Eterno Rezando juntos Divino Pai Eterno Aqui estamos Para prestar-vos A nossa homenagem Nós cremos em vós Pai Eterno Nosso Pai E nosso Criador Confiamos em vossa Bondade e poder Queremos amar-vos Sempre Cumprindo os vossos Mandamentos E servindo ao vosso Filho Jesus Na pessoa De nossos irmãos Nós vos damos graças Pelo vosso amor E pela vossa Ternura Vós nos atraís Ao vosso santuário E nos acolheis De braços abertos Vós nos guiais Com os ensinamentos Do vosso filho Nosso Senhor E nos dais sempre O vosso perdão Divino Pai Eterno Queremos consagrar a vós Nossas famílias Para que vivam em paz E harmonia Nossas casas Para que sejam iluminadas Pela vossa presença Nossas alegrias Para que sejam santificadas Pelo vosso amor Nossos trabalhos Para que sejam fecundos Com a vossa benção Nossas preocupações Para que sejam acolhidas Em vossa bondade Divino Pai Eterno Recebei a homenagem Da nossa fé Fortalecei a nossa esperança Renovai o nosso amor E dai-nos o dom da paz Nossa Senhora Mãe do vosso querido filho Dai-nos a perseverança Na fé E a graça Da salvação eterna Amém Quem está feliz Diga eu Quem ama o Pai Eterno Diga eu Viva o Divino Pai Eterno Viva Fala viva filha Viva Jesus Cristo Viva Viva o Espírito Santo Viva Viva Nossa Senhora Viva Viva os romeiros devotos Do Pai Eterno Viva Minha gente Da minha parte Muito obrigado Que Deus continue Incumulando você Sua vida Sua família Seu local de trabalho De ricas e variadas Bênçãos dos céus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Maria Mãe de Jesus Da igreja e nossa mãe Que desça sobre cada um de nós As bênçãos de Deus Misericordioso e bondoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Gente obrigado pelo carinho Obrigado pela companhia Dia 9 de dezembro Tem mais E Pai Eterno Abençoe O regresso de vocês Continue conosco sempre Beijo grande Tchau Obrigado Aos artistas Todos nós Valeu demais Cine Teatro Afinto E até a próxima Se o Pai Eterno permitir Valeu Abençoa Senhor As famílias Amém Abençoa Senhor A minha também E você Abençoa Senhor A minha também Parabéns Abençoa Senhor 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 Obrigado.